O som dos paredões 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 Todos os rimas do amor me colocam na prisão, tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão Ela é um malgemô, com o laço do seu cabelo, me amarrou com o óleo e o coração do Raquel Todos os rimas do amor me colocam na prisão, tô igual gato, ferrado, marcado pela paixão Chama na volta o Raquel, dizendo ao entusado, tocando o melhor da Raquel Não faz o sucesso novo, papai, saquei na vida e saquei de banda Trazendo mais sucesso pra galera Mas o meu amigo é essa luta de fraco, raqueiro Eu disse que é mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom, que tá, que tá O Tino Gonzagão e o paredão no bebê Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar E é mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom, que tá, que tá O Tino Gonzagão e o paredão no bebê Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar Eu disse que é mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom, que tá, que tá O Tino Gonzagão e o paredão no bebê Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar Eu disse que é mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom, que tá, que tá O Tino Gonzagão e o paredão no bebê Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar Eu disse que é mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom, que tá, que tá O Tino Gonzagão e o paredão no bebê Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar E não tem pra ninguém E é muita pressão, na balada aqui é top O raqueiro é sensação, que não tem pra ninguém E é muita pressão, na balada aqui é top E o tudo é sensação Querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom, que tá, que tá O Tino Gonzagão e o paredão no bebê Olha Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar Cadu berrando, cerveja derramando Fazer o que se fecha aqui é nota mil Tá muito bom, tô gostando, é a retar Tô te falando, isso é a cara do Brasil Eu disse que é mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom, que tá, que tá O Tino Gonzagão e o paredão no bebê Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar E é mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom, que tá, que tá O Tino Gonzagão e o paredão no bebê Luiz Gonzaga disse, deixe a tanga voar Bora de Assis, gravações de Piauí, tamo junto Falouzão do empresário, Camargo Nóbrega Era frango da vida de Babalha, tá junto O bichurado com o vaqueiro, pai Saca aí, tá bem pesado em banda O som dos paredões E você vai sentar por cima Mas o DJ vai te pegar Aí tu pediu, agora toma Não adianta voltar, menina Agora você vai sentar Te dou tapinha na potraca Com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandra Ela vai se apaixonar Tapinha na potraca Com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandra E você vai se apaixonar Agora vai sentar E vai sentar E você vai sentar Agora vai sentar E você vai sentar E você vai sentar Agora vai sentar Artura, ô surta! Bora, paredão do grupo Tamo junto Alô, galerinha do Parambu Tamo junto, hein É o DJ do Amor de Maranhão E você vai sentar Por cima Mas o DJ vai te pegar Aí tu pediu, agora toma Não adianta voltar, menina Agora você vai sentar Te dou sapinha na potraca Com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandra Você vai se apaixonar Sapinha na potraca Com o bumbum, ela balança Eu te chamo de malandra Você vai se apaixonar A, 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 a E você vai sentar por cima, mas o DJ vai te pegar Mas tu te deu agora, toma, não adianta rotar, menina Agora você vai sentar, te dou tapinha na potreca Com o bumbum, ela balança, eu te chamo de malandra Você vai se apaixonar, dou tapinha na potreca Com o bumbum, ela balança, eu te chamo de malandra Você vai se apaixonar Agora vai sentar, e você vai sentar, e você vai sentar Agora vai sentar, e vai sentar, e você vai sentar Agora vai sentar Olha o DJ Carreirinha de Goiás, estamos juntos de chorar Olha o DJ Carreirinha de Goiás, estamos juntos de chorar O som dos paredes Olha o DJ Carreirinha de Goiás, estamos juntos de chorar Olha o DJ Carreirinha de Goiás, estamos juntos de chorar a novinha vai dançando na frente do paradão E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda Vai quicando, vai quicando na frente do paredão Se sobe, vem com a bunda, desce, se sobe, vem com a bunda Vai quicando, vai quicando e jogando a bunda no chão Olha que chão, 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 jogando a bunda no chão Chão, 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 com a mão no paredão Olha que chão, 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 jogando a bunda no chão Chão, 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 com a mão no paredão Bora paredão, equipe dos gritos, tamo junto Agora meu cartão Zé de coxa, bora Levi C.D. Olha que o baile tá bombando, olha DJ Aumenta o som, a galera tá curtindo, bebendo, achando bom O baile tá bombando, DJ aumenta o som A novinha vai dançando na frente do paredão E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda Vai quicando, vai quicando, jogando a bunda no chão E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda Vai quicando, vai quicando, vai na queixão, chão, chão, chão E jogando a bunda no chão, 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 chão E com a mão no paredão, chão, 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 chão Jogando a bunda no chão, 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 chão Com a mão no paredão Para DJ Manuel de Maranhão E o patrão DJ Marcos de Maranhão também tá no jogo Para DJ Francis Paulada Para DJ Camerinha de Goiás A gente me filha com nada de pisada, pá Para as divulgações Para Santa Camaré Quando o paredão tamo junto Alô, DJ Junho, paredão, turma aí Alô, galera de para puta, vamos chegar, hein Tevaqueiro O som dos paredões Tevaqueiro O meu coração O menino aprendia a carrogar Pega gado na fazenda E me foi até voltar Já foi mais de três anos Que eu amava e me ligado No meu tempo de criança Já me tá rico O bravo O meu cavalo Falava um perneira Chapé de bão Se largou na mão O meu pai era um vaqueiro Valente, desmantelado Onde tinha vaquejado O vaqueiro já estava O meu sonho de vaqueiro Agora realizado O meu pai era um vaqueiro Valente, desmantelado O meu pai era um vaqueiro Ser vaqueiro É minha paixão Ser vaqueiro É do meu coração Ser vaqueiro É minha paixão Ser vaqueiro É do meu coração Esse menino aprendia a carrogar Pega gado na fazenda E me foi até voltar Oh, 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 oh Já faz mais de tris anos Que eu amo a vida Ligado No meu tempo de criança Já me tá rico O bravo O meu cavalo Alasão Ferreira Já serve Bão De laço Na mão O meu pai era um vaqueiro Valente, desmantelado Onde tinha vaquejado O vaqueiro É do meu carro Oh, oh, oh O meu sonho de vaqueiro Agora realizado Oh, oh, oh O meu pai era um vaqueiro Valente, desmantelado Valente, desmantelado Música O som dos paletones Quando ela chega no forró todo mundo sabe dizer Chega no forró todo mundo sabe dizer A atenção da novinha é bater com o bumbum no chão A atenção da novinha é bater com o bumbum no chão Quando ela chega no forró todo mundo sabe dizer Chega no forró todo mundo sabe dizer A atenção da novinha é bater com o bumbum no chão Chão, chão, bate o bumbum no chão Chão, chão Eu digo assim Ela bate o bumbum no chão, chão, chão Bate o bumbum no chão, chão Desaterra o chão Eita putarita, por mim de céu de fuzada, papai Alô, galera de Parabu, tá mochegando, hein? Quando ela chega no forró, todo mundo sabe dizer Chega no forró, todo mundo sabe dizer A intenção da novinha é bater com o bumbum no chão A intenção da novinha é bater com o bumbum no chão Quando ela chega no forró, todo mundo sabe dizer Chega no forró, todo mundo sabe dizer A intenção da novinha é bater com o bumbum no chão A intenção da novinha é bater com o bumbum no chão Ela bate o bumbum no chão Ela bate o bubom 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 no chão Do meu grande amor É difícil, é difícil Ela bate o bubom no chão Ela bate o bubom no chão Hoje eu te mandei um final Mostrando que era você O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Ela bate o bubom no chão 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 Corre em alta velocidade Lerada da cidade Fica só me paquerando E a tuto lá da roça Não sabe seu cavalo E leva a vaqueirinha A sua paixão de verdade Cachaça pro vaqueiro E cerveja fria E essa patrocinha Doida pra pavir amor O uísque só do bubom Cachaça só tequila Camarote de vaqueiro Não vinha pra vendo fila O uísque só do bubom Cachaça só tequila Camarote de vaqueiro Não vinha pra vendo fila Ou disse tá tomando fuga Tem um jaqueiro bebendo e mulher pra todo lado Tem um jaqueiro bebendo e mulher pra todo lado Parê Acesse pra Raqueira, vamos curtir, pai! Olha minha farra free! Olha a garcinha do Paredão, tá junto e me chora com o Raqueira! Olha o meu parceiro, mal do fone! Olha a garcinha do Paredão, tá junto e me chora com o Raqueira! Entrei na rua dela, no meu carro rebaixado, no som do porta-mala, tocando no gol quadrado Quando percebi que ela só olhou pra mim, dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convida, a gente caiu na gandaia, tem garrafa de vinho, ficou mal intencionada Ela foi do banheiro e do lado ela subiu, quando eu fui procurar com o outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo, com o coração que é vagabundo 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 Vem na rua dela, no meu carro rebaixado O som do porta-mala, no som do porta-mala, tocando no gol quadrado E quando percebi que ela só olhou pra mim, dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convida, a gente caiu na gandaia, tem garrafa de vinho, ficou mal intencionada Foi do banheiro e do lado ela subiu, quando eu fui procurar com o outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo, pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo, com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo, com o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo, com o coração que é vagabundo De mulher mais bandida do mundo, com o coração que é vagabundo Eu disse, vamos tomar uma na jaca do papai Pra convidar a zaqueira, ela disse, também vai Pra convidar a zaqueira, ela disse, também vai Olha o DJ Carveirinha de Goiás, tamo junto Agora o DJ Francis Paulado de Maranhão, tamo junto também, pá Ele é o DJ Manoel Demir de Maranhão, tamo junto, mistura O som dos papai O paridão já ligado é o som da minha caminhonete Paredão já ligado é o som da minha caminhonete A novinha desce e sobe na chacra de vencer A novinha desce e sobe Eu disse, desce e sobe na chacra do meu pai Eu disse, desce e sobe na chacra do papai Pra convidar a zaqueira, ela disse, também vai Pra convidar a novinha, ela disse Eu disse, desce e sobe na chacra do papai Pra convidar a zaqueira, ela disse, também vai Pra convidar a novinha, ela disse, também vai Onde o sucesso do vaqueiro Eu disse, desce e sobe na chacra do papai Vamos mais um pra praixão no coração da galera Vamos mostrar que aqui também tem sentimento Bora falar de amor Grava tudo no meu CD Eu quero aproveitar você Cada segundo que estiver ao seu lado Quero te amar quando fica hoje e amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tem um sem graça que me tira o juízo e o exagerado Aquele depois de um amor me pedindo falar Eu sou do seu momento E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até relançar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até relançar O nosso amor já tá fazendo mágica Eu quero aproveitar você Cada segundo que estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorriso Tem um sem graça que me tira o juízo e exagerado Aquele depois do amor me pedindo um abraço E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até relançar O nosso amor já tá fazendo mágica E quando eu chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo a força Quando eu te beijo até relançar O nosso amor já tá fazendo mágica Essa é pra apaixonar o coração da galera Seu menino É horrível e nada falando de amor Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Queera, o que trisado em mal que pra, papai? Não fazia suças? A vaqueira, mas ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada A vaqueira, mas ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada Ela entrou na pinta, colocou pinga na guela, botou em meu cavalo e uma capa de cela O vaqueiro zoiando, postando atenção, que nunca viu mulher colocar o boi no chão E colocou, ela colocou o boi no chão, foquechou a galera e também meu coração E colocou, ela colocou o boi no chão, foquechou a galera e também meu coração Ela não é mandada, ela é quem manda e corre o gado Todo final de semana, com igual coisa de mula, o negócio é alterado E na raquejada, bota pra descer o gado e colocou Ela colocou o boi no chão, foquechou a galera e também meu coração E colocou, ela colocou o boi no chão, foquechou a galera e também meu coração Fora o DJ, junto para o idosos, manhã tá junto e misturado com o vaqueiro Oi, o ei, o ei Vai quem não descer de banda, papai? É show Eu sou um dos colindos A boiada vaqueira, mas ela é desenrolada, não treme na base, balança a boiada A boiada, ela entrou na pista, colocou pinga na goela, juntou em meu cavalo e uma capa de sela O vaqueiro zoiando, mostrando atenção, que nunca viu mulher colocar o boi no chão e colocou Ela colocou o boi no chão, foquichou a galera e também meu coração, e colocou Ela colocou o boi no chão, foquichou a galera e também meu coração, ela não é mandada, ela é quem manda E corre o gado todo final de semana, bruta igual coisa de mula, o negócio é alterado, e na vaquejada bota pra descer o gado E colocou, ela colocou o boi no chão, foquichou a galera e também meu coração, e colocou Ela colocou o boi no chão, foquichou a galera e também meu coração Bora DJ Francis, palada de Maranhão, tá junto e me chorando com o vaqueiro Bora DJ Caveirinha de Goiás, tamo junto pai Bora o El Divulgação, também tá junto e me chorando com nós em pisado de maranhão Bora fã do Paredão Vamos ao meu parceiro Gabrielzinho na pisada pai Vamos fazer sucesso que a vaqueira não curtir A hora que tu já trevita o banco de areia É mais ou menos assim ó O som dos paredões Quem disse que vaqueiro não tem coração Quem disse que vaqueiro não tem coração Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Conta a história direito, sou vaqueiro, nota 100 Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Conta a história direito, sou vaqueiro, nota 100 Se é o preconceito, o povo tem o meu dinheiro Eu sou de raquejada, sou o chefe do raqueiro Que potei estalando, você é minha vaqueira Gado, cavalo de luxo, você é minha paixão Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Conta a história direito, seu vaqueiro não tá sem Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Conta a história direito, seu vaqueiro não tá sem Pode dizer junto com o paredão, a paninha tá junto e mistura com o vaqueiro, pai Quem disse que vaqueiro não tem coração Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Conta a história direito, seu vaqueiro não tá sem Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Conta a história direito, seu vaqueiro não tá sem Se é o preconceito, qualquer pé é o meu dinheiro Já sou do raque, já sou o chefe do raqueiro Que potei estalando, você é minha vaqueira Gado, cavalo de luxo, você é minha paixão Quem disse que vaqueiro não sabia amar ninguém Conta a história direito, seu vaqueiro não tá sem Dizem que vaqueiro não sabia amar ninguém Conta a história direito, seu vaqueiro não tá sem E chorou papai, saquei nó de pisar de banda Fazendo sucessão, raqueiro não vai curtir Agora DJ Marco de Maranhão Agora então equipe dos gays, tamo junto Agora meu patrola de cedência Sede poxa, tamo junto, me chorar, tá Agora meu patrola de cedência Agora meu patrola de cedência Sede poxa, tamo junto, me chorar, tá Tanto junto, me chorar, tá Fazendo sucesso Agora junto, atrás de Goiás Pense no cara que tá, meu bem No cara que tá rompendo todas as pingas de um bar Trabalha mais, tá trabalhando Minha mãe tá regalando Diz que eu vou me acabar Você ainda pede seu inscente Tô aqui mesmo jogado no chão Um litro de pioca amarela e um caju Será que você não tem coração? Um litro de pioca amarela e um caju Será que você não tem coração? Isso é pra eu crescer E nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu sigo o coração E ele diz que não me deu pra eu amar você Pense no cara que tá bebendo Um cara que tá sofrendo todas as pingas de um bar Não trabalha mais, tá trabalhando Minha mãe tá regalando Diz que eu vou me acabar Você ainda pede pra eu inscente Tô aqui mesmo jogado no chão Um litro de pioca amarela e um caju Será que você não tem coração? Um litro de pioca amarela e um caju Será que você não tem coração? Isso é pra eu esquecer E nunca mais te procurar Eu posso até tentar Mas eu sigo o coração E ele diz que não me deu pra eu amar você Tudo cedo e gravando tudo, rapaz Olha o meu moral Olha o meu divulgação E tamo junto Bora, Santa Cabaré Assino a opção Cada um de granito Tamo junto e me jurado Olha o vice desse Equipe só mais entende Usou o meu cartão Arteno Mendes Tamo junto Já assino o Paraná Também tamo junto e me jurado Fazenda de sucesso Meu parceiro Matheus Ferreira Pai Estou no cedo Do mal de pijade Banda Para o equipe só mais Intenta junto Me jurado Com o raqueiro Agora meu patronato Só tamo junto Tá que vai pra tocar No paredão do grude E vou lá na cidade Filho de um fazendeiro Estou na faculdade E agora quer ser vaqueiro Eu disse Ei pai Me prédio sem cavalo Eu quero ser vaqueiro E entrar na vida de gato Ei pai Me prédio sem cavalo Eu quero ser vaqueiro E entrar na vida de gato Fazenda do playboy Tem rai-look E tem pagueiro Fazenda do seu pai Tem cavalo Tem vaqueiro E machão Montar em cavalo De um milhão E já ganhou Tito de vaqueiro Ou sentação E machão Montar em cavalo De um milhão E já ganhou Tito de vaqueiro O sentação Ei patricinha Eu repasse A corra que Meu cavalo Corre mais do que Rai-look E pra gerrent E ei patricinha Eu repasse A corra que A pegada é segura E meu cavalo E ei, patricião, refacia com a Q Meu cavalo corre mais do que raios, se faz E ei, patricião, refacia com a Q A pegada é o seguro e meu cavalo, LG Patrão DJ Magno do Maranhão, tá junto e me furado com o lado de Pesara Vai lá da cidade, filho de um fazendeiro Me chuta a faculdade e agora quer ser vaqueiro Eu disse, ei, pai, me prédio seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida de gado Eu disse, ei, pai, me prédio seu cavalo Eu quero ser vaqueiro e entrar na vida de gado Na fazenda do playboy, em Rai Lope tem pajeiro Na fazenda do seu pai, tem cavalo, tem vaqueiro Me machão, monta e cavalo de um milhão E já ganhou o título de vaqueiro, assentação Me machão, monta e cavalo de um milhão E já ganhou o título de vaqueiro, assentação Ei, Patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que Rai Lope tem pajeiro Ei, Patricinha, vem passear com vaqueiro A pegada é segura do meu cavalo LG Ei, Patricinha, vem passear com vaqueiro Meu cavalo corre mais do que Rai Lope tem pajeiro Ei, Patricinha, vem passear com vaqueiro A pegada é segura do meu cavalo LG Você é pra raqueira, vamos curtir, pai Meu patrão Garcê do Paraná, tamo junto, deixa eu lá Meu patrão Fran da mídia de barbalha, tamo junto, hein Ai meu Deus, o som dos paredões Alô DJ Júnior, paredão, a turma linda Alô Zão, meu empresário, que é o Margo Nóbrega Galera de Parambu, tamo chegando Tinhaço do véi quebrou, o véi travou, o véi travou Tinhaço do véi quebrou, o véi travou, o véi travou Mais um velho no meio do salão Com a tolvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O cinhaço do velho começou a encercer Mais um velho no meio do salão Com a tolvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O cinhaço do velho começou a encercer Mas o cinhaço do velho quebrou O cinhaço do velho quebrou O cinhaço do velho quebrou O velho travou O velho travou E o cinhaço do velho quebrou O velho travou O velho tá tudo quebrado O velho no meio do salão, com a salvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o cinhaço do velho começou a enxergar O velho no meio do salão, com a salvinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o cinhaço do velho começou a enxergar Mas o cinhaço do velho quebrou, cinhaço do velho quebrou O cinhaço do velho quebrou, o velho travou, o velho travou O cinhaço do velho quebrou, cinhaço do velho quebrou O velho travou, o velho travou Joga na pegada, seu menino Bota a galera pra dançar, Alvin Uhul, vai, vai, uhul Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher E pega fogo cabaré, o meu camarote tá lotado de mulher, lotado, lotado, lotado de mulher Pra todo mundo ver com o jeito que a gente quer E pega fogo cabaré, hoje a mulherada tá doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer E bota a pulseira que eu consigo essa vez Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando, camarote tá lotado Tá cheio de gorrinho, tem chuteiro e tem caldado Depois da meia-noite, o sequer só pôr, o meu camarote tá lotado de motel O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Pra todo mundo ver com o jeito que a gente quer E pega fogo cabaré, o meu camarote tá lotado de mulher, lotado, lotado, lotado Lotado de mulher, todo mundo ver com o jeito que a gente quer E pega fogo cabaré O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher E pega fogo cabaré, o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo ver com o jeito que a gente quer E pega fogo cabaré, mas hoje a mulherada tá doidinha pra beber Pode abastecer, pode abastecer E bota a pulseira que eu consigo essa vez Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando, camarote tá lotado Só cheio de novo, tem chuteiro e tem casado Depois da meia-noite chega e tá passando E vai cuidar, receca Lá em Parabu, o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo ver com o jeito que a gente quer E pega fogo cabaré, o meu camarote tá lotado de mulher Gotado, lotado, 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 lotado de mulher Tá todo mundo ver com o jeito que a gente quer E pega fogo cabaré Tome o forró do meu pé Bota pra ver se eu não vi